Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Nesta quarta-feira, 9 de maio, o grupo Amigos do Bem estará realizando mais uma ação beneficente em prol dos animais. Desta vez, o grupo que há anos segue ajudando animais abandonados e em situações de risco, estará vendendo deliciosos pastéis e brigadeiros à pronta entrega. Para realizar o seu pedido é muito fácil. Para comprar deliciosos brigadeiros, entre em contato no telefone 9-985-376-88 ou se preferir comprar aquele pastel, ligue 9-9595-7744. Tanto os pastéis como os brigadeiros serão vendidos por apenas R$ 2,50 a unidade. Participe desta bela ação. Além de aproveitar um delicioso pastel ou um delicioso brigadeiro, você está colaborando com a causa animal. Tchau!